Na cidade de Bom Jesus do Galho, a polícia civil investiga se a morte de uma paciente foi provocada por erro médico. A mulher foi submetida a uma cirurgia em novembro de 2016 e algumas horas após o procedimento, ela morreu. Dois médicos foram indiciados. A Gisele Ferreira está chegando com esse assunto. Gisele, o fato aconteceu nas idas de 2016, mas é aquele tal do desdobramento, né? É inquérito administrativo, inquérito policial e você vai atualizar essa informação pra gente. Bom dia! Bom dia pra você, Nico. Bom dia pro pessoal que tá em casa. A mulher, ela tinha 38 anos de idade quando ela foi, quando ela passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula. E foi em 2016 que esse fato aconteceu e o que a polícia apurou? Porque depois que a mulher passou por essa cirurgia, ela teve alguns problemas no pós-operatório. A equipe médica de plantão entrou em contato com um médico cirurgião, que foi embora logo após a cirurgia e não conseguiu falar com esse médico. O médico, a polícia também considerou que o médico plantonista foi omisso nessa situação. A mulher ficou quase 10 horas tendo alguns problemas ali no pós-operatório e acabou morrendo. E a polícia então investiga essa situação, investigou essa situação dos médicos, né? Se houve um erro médico, o caso foi encaminhado para o poder judiciário. E o médico plantonista, ele foi indiciado por homicídio doloso quando assume o risco de morte. Já o médico cirurgião, que fez o responsável pela cirurgia, ele foi indiciado pela polícia civil por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O processo, né? O inquérito, ele seguiu já para o poder judiciário para dar prosseguimento a este caso, Nico. É curioso, né? O tempo, né, Gisele? De demora disso aí, né? Foi 2016. Nós estamos falando aí de um lastro de seis para sete anos, né? É um tempo gigante, né? Provavelmente esse inquérito foi para a justiça, o Ministério Público provavelmente pediu outras diligências. E assim, nesse bate e volta, né? É preciso também, nesse inquérito, ouvir. Sempre houve o CRM, que é o conselho responsável pelos médicos. Houve os médicos também, né? Porque a versão deles tem que ser colocada. Normalmente houve-se a direção clínica do hospital, né? E por aí vai. Então, talvez, esses desdobramentos tenham gerado essa demora, né? Esse tempo, de 2016 até hoje. Vamos aguardar, viu, Gisele? Os médicos foram, então, indiciados. Vamos aguardar agora como é que vai ser isso lá no crivo da justiça. Lembrando que eles têm direito à ampla defesa, contraditório devido ao processo legal. A gente está noticiando porque é um episódio que marcou o Bom Jesus do Galho, toda a nossa região. E a gente está acompanhando de perto esse caso. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação aqui no Balanço Geral.